Seja qual for o seu guitarista favorito, o delay é um efeito que faz parte da história da guitarra. E a Seymour Duncan, trazendo todo o seu know-how técnico, todo o seu know-how de conhecimento, o seu know-how de pioneirismo, trouxe, através do Andrômeda Delay, o melhor dos universos entre delay analógico e delay digital. A Seymour Duncan são uma paixão de qualquer guitarrista. Desde delays mais evidentes, com grandes nomes da guitarra, como o The Edge, até elementos mais objetivos ou ainda mais icônicos relacionados a grandes artistas que a gente tem como referência, como por exemplo, Ed Van Halen, Steve Luketer, Richie Sambora, entre tantos guitarristas solos, guitarristas conhecidos pelos seus riffs, guitarristas conhecidos pela sua identidade, muitas vezes atreladas ao delay, como o caso do The Edge, por exemplo. A Seymour Duncan Olá, tudo bem? O meu nome é Eric Paulucci, eu sou artista e técnico de produto da Seymour Duncan e hoje eu quero te falar sobre essa máquina fantástica de timbres, que é o Andrômeda Delay. Antes de eu te falar sobre o Andrômeda, eu quero te lembrar uma diferença básica, caso você não esteja familiarizado com esse tipo de efeito ainda, sobre o delay analógico e o delay digital. Os dois efeitos vão trabalhar com o charme da repetição da nota, a gente chama essa continuidade de cauda, mas eles têm perfis diferentes. O delay digital, ele vai continuar a cauda, caindo apenas o volume. O delay analógico vai continuar a cauda, caindo o volume e fechando mais o seu timbre. Óbvio que o melhor ou o pior não existe, existe cada atuação, existe cada tipo de delay e principalmente existe o seu gosto pessoal. É por isso que pensando nisso, a Seymour Duncan lançou o Andrômeda Delay, um delay que une os melhores conceitos do analógico e do digital, inseridos dentro de uma unidade compacta, que você controla via mídia e que traz vários recursos incríveis. Sempre buscando ir além, dentro do Andrômeda Delay você encontra grandes vantagens. A primeira delas é você encontrar um tap tempo, que serve para que você bata no seu pé a referência rítmica da música, para que você diga para o pedal em que referência ele vai trabalhar a cauda e as repetições. Mais rápidas, mais lentas e em qual figura rítmica isso atua. Outro ponto crucial, facilitando o controle desse pedal, o Andrômeda Delay é um pedal midi, você consegue controlá-lo direto com a sua pedaleira, inserindo ele no loop dela, ou ainda com switchers, desde os mais simples aos mais famosos. Tendo um controle midi, ele já vai se comunicar automaticamente com esse pedal. E aí E aí Tendo um controle midi, ele já vai se comunicar no seu pé a referência rítmica. Outro ponto crucial nos controles do Andrômeda Delay. Você vai notar que atrelado aos efeitos, você consegue inserir a modulação, principalmente ligado a essa vertente que a gente tem do delay analógico. Não só isso, consegue mexer também com a saturação da repetição da cauda, assimilando, trazendo essa referência dos delays de fita. Aliás, todos os delays que existem hoje, com certeza se basearam nos primeiros delays de fita, lá atrás, aonde a gente tinha a cabeça que captava e as cabeças que faziam as repetições desse delay de fita. E aí, entendendo essa degradação, conforme essa fita ia ficando mais velha, você tem um controle de saturação que se assemelha bem a essa degradação, a essa saturação dessa repetição, enfim, trabalhando com esse layout mais ligado ao delay analógico. Um outro ponto que é fantástico dentro do Andrômeda Delay é que você pode especificar exatamente o timing do seu delay. O seu delay time, ele vai dizer qual é a distância entre as repetições, e você vai trabalhar com isso em milissegundos, podendo, inclusive, se assimilar a músicas conhecidíssimas dos seus maiores ídolos. Outro ponto que vale eu frisar do Andrômeda, ele é estéreo, tanto no input como no output. Isso permite que você trabalhe as nuances atuando, seja nas suas gravações ou seja em shows, em que você possa aproveitar essa configuração do delay entre o left e o right, trazendo toda essa ambiência e essa magia que esse efeito também te proporciona. Alguns controles você também vai encontrar como exclusivos dentro do Andrômeda Delay. O hard e o soft ligados a essa repetição da cauda, e controles como a mixagem e a saturação que também vão influenciar na sua cauda, no timbre do seu delay. Ah, e eu não posso deixar de te falar que você também encontra configurações bem específicas, como por exemplo, o delay ping pong e o delay reverso, sem contar os tipos de adequação que você pode fazer, colocando nos seus solos ou nas suas bases, o melhor timbre de delay que o seu pedal pode te oferecer. Muito obrigado por assistir esse vídeo sobre o Andrômeda Delay, e eu quero te convidar para já conhecer de perto o site da Semmordancan Brasil, aqui na sua telinha, e quero te convidar também para conhecer a página do Instagram da Semmordancan. Nessas duas mídias sociais você consegue conhecer de perto as novidades, todos os produtos, desde os captadores aos pedais, e tudo que a Semmordancan pode te oferecer com um know-how que dispensa comentários de uma marca, que é referência para tudo que a gente conhece. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, e eu te vejo no próximo.